Meus parceiros tão na praia, tá formando essa gandaia Hoje é rede, acende o verde, fica baum, 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 baum Um recado pros fraude, fala que nóis tá no auge Tava escrito, tudo é paz e desde sempre eu tive o dom Não, 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 não Lembendo a realidade, me expressando nesse som Não, 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 não Tava escrito, tudo é paz e desde sempre eu tive o dom Aê família, última batalha da primeira fase Temos aqui do meu lado direito, que na tela é o seu lado esquerdo, Tubarão E aqui do meu lado esquerdo temos a Lili Mano, essa batalha vai ser sinistra, pode botar fé, quem começa? Tubarão começa, DJ do França, solta nóis Oh, não, vocês conhecem essa Geral, chuma de pogue Chegando o chat, pegando fogo Quero ver, quero ver Wow, 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 wow Boa noite pra geral, inclusive pra você Mais uma semana, tamo na tentativa De fazer o freestyle da melhor forma e não criar expectativa Mas obrigado, DJ do França, por ter colocado essa batida Porque o beat é da vida bandida, só que quem me enfrenta é uma vida perdida É uma menos, mas tu aqui é sem veneno Seja no sol ou no sereno Sabe, eu te mato no pique, vou mais moreno Mato você e eu não tremo Eu nunca vou na metade, é o extremo Sempre penso à frente do que cê pensa Por isso que eu tenho conteúdo flowmétrica Isso é a diferença Ó, cê falou que eu tô perdida mais Na moral, eu vou te ensinar agora que é você que tá perdido Porque pra ganhar batalha não é só fazer freestyle Tem que ter foco e objetivo Enquanto você não fala Cê fala muito, mas na verdade não passa mesmo uma visão Porque não adianta se a sua palavra for fraca e nela não tiver convicção Pô, isso que é foda de MC que acha prepotente Olha pra baixo, não olha no meu olho Pois eu vim em marão pra te mostrar os meus dentes Então meu, vou pegar a sua visão Que nessa você não vai me amedrontar Uma vez eu perdi pra você, tá na hora da revanche Vamo ver quem que vai levar Aqui quando comecei a olhar, você olhou pro lado Por isso que agora sabe que você difere Cê fala de olhar, tem olhada penitência E depois do xaringá, enquanto dor você prefere Sabe muito bem que eu não tremo Quando hoje eu tô falando, sabe, agora nesse beat E é conhecimento desse lado estadual Que cê vai perder também, porque foi na tweet Foi na tweet, não tem problema Cê falou de xaringá Eu já enfrentei o meu medo, por isso Você aqui não é o bambambam Eu olho no xaringá Quando eu olho todo dia no espelho E quando eu vejo os meus pecados Eu me redmiro e me assemelho Realmente, todo mundo tem pecado Eu sei que ninguém é perfeito pra ir pro céu Eu nunca me achei o bambambam Minhas rima estronda essa mente igual o Léo Cê tá ligado que agora eu te falo o quê? Sabe que esse aqui é o combate Eu nunca me achei o bambambam É bom, 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 perdeu de chocolate Dá licença nessa vida que cê fala muito Mas na verdade você nem fecha com nenhuma gangue Cê fala mesmo que minha rima é estronda Sua lese igual o skunk Por isso que eu não tô entendendo nada Enquanto cê fala Mas nessa sua mente não é sativa Você é bom e usa muita palavra Mas quero ver se a sua percepção tá ativa Minha percepção tá ativa Cê sabe muito bem Mando mal, mando bem Cê fala que a palavra não tem convicção A palavra pode não ter Só que a minha atitude tem Sabe muito bem que agora Você tá ligado Que cada freestyle que eu faço Tem objetivo Tanto que eu não falo somente minhas palavras Eu canto simplesmente aquilo que eu vivo Canto que cê vive Cê fala da atitude Só que infelizmente Sua caminhada eu não conheço Por isso que eu quero conhecê-la Não vim batendo o peito Por isso eu não desmereço Não, não é sobre desmerecer É sobre você se redimir Você tá no palco lá pra vencer Mas se você não tiver Cê tem que aplaudir Eita Chambra, papai Troca de ideia sinistra aqui, mano Quem levou esse round Tá difícil Mas você tem que decidir E vote agora No modo superior do seu chat aí Fechou? Bora Aí, galerinha É o seguinte Todo mundo que tá se inscrevendo aí Todo mundo que é inscrito Tem direito A Aos emotes especiais Dos MCs Que tem aí Solta no chat Quem é inscrito aí Solta os MCs aí Pra as molecada ver Você consegue Acesso a esses emotes especiais Você também Não assiste propaganda Tá ligado? E além de não assistir propaganda A gente vai mostrar Um lançamento inédito Aqui na hora do AD Tá ligado? Só pra quem é inscrito Tá ligado? Que vai ser Uma guia De um hit nosso Que tá por vir Então você vai falar Eu ouvi ao vivo Essa música antes de sair Tá ligado? Então é só pros nossos inscritos Além disso Você ganha acesso Privilegiado No nosso Discord oficial Tá ligado? Que é muito da hora também E você ganha um brasão Na frente do seu nome Com o cocar da aldeia Se você tiver digitando aí No chat Você vai ver Que quem é nosso inscrito Ele tem o cocarzinho da aldeia Uma pena É um mês Duas penas Dois meses Três penas Três meses E pra cima de três meses Você já ganha um cocar Mó da hora, tio Então Poucas Obrigado a todos Nossos inscritos, hein? 1 a 0 quem? 1 a 0, Lili Foi disputado 52%, hein? Tá maluco? Terminou Começa! Eita, dona! DJ do França! É só um zê de um mais pesado Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha É só um zê de um mais pesado Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha No hall de passado Você falou de Sharingan Na objetivo de me colocar Num genjútico E me deixar infeliz Mas na verdade Eu ajo na simplicidade Vou em busca do mundo Me jogo no mar Só à procura do meu Homebis Tranquilas De boa Assim enfrento os meus problemas Sabendo que o sorriso E os meus amigos Que são dilema Pois tudo na sua vida É questão de ser verdadeiro Não adianta chegar no topo Sozinho Se você não tiver seus companheiros Eu falei do Sharingan Mas não era pra entrar em anime Nem ficção Até porque eu sou o Orochi Quase eu caio na ilusão Mas não caí dela Enxerguei a realidade E comecei a achar certeza E falar a verdade E quando eu falei de Sharingan É porque na sim eu avanço Eu jogo igual o Neymar Você não tá nem pra Sharinganço Deve tá no banco Tá ligado na sessão O que falha na sozinha Igual ele tinha de lesão Você vem aqui falar de lesão E até falar de Sharinganço Só que é diferente Você que cai no campo Depois perde e fica chorando Enquanto eu te falo Não é só falar de anime E ficção Porque isso talvez Seja um espelho da realidade Em outra dimensão Eu não tô chorando Eu boto em práticas Didáticas Porque sou choro Mano não cai lágrimas Cai lástimas Quando eu tiver chorando Agora sou Me mantive Seu raciocínio Não é igual Sou choro Livre Não Não é Mas eu sou isso Não se esqueça Você falou até de Sharingan Na verdade Você não é Orochi Você é Orochi Eu já avisei que cobra Nós mata pisando na cabeça Só que você ainda não entendeu Eu não tô nem acompanhando o beat Tô no estado que a base acompanha eu Tudo bem Só que agora eu mato o moço Cobra você mata pisando na cabeça Jacaré o mato é no bolso É diferente sabe Porque você tem que entender O lago que você tenta dominar É grande demais pra você Eu não tento dominar o lado E também não pago de infame Pois eu aprendi que a vida é dura Jacaré que mostra Vira bolsa de madame E nessa é diferente Por isso que eu te falo Eu dou um bote Eu prefiro usar minhas peitas da Renner Do que pagar mó cara em Lacoste Jacaré que dorme Vira moça Isso pra mim não importa E MC que mosca na minha frente Vira presa morta É diferente Sabe qual que é da lei? Jacaré que dorme Vira moça Tubarão que acorda Vira rei Eita danado Segundo round Ok Meu passa Tubarão respondeu Minha parça Lilia atacou Você de casa decide É agora a hora Chega com nós Minha família Vamos que vamos Lembrando aí galerinha Próximo lançamento Da Aldeia Records É nessa sexta-feira É um time pesado aí mano É um trap funk Muito louco Produção do Greasy Tem Mike Zin Tem Alva Flex Tem Andrade Tem Bob 13 Tem o pessoal também Do DJ Puff MC Lord G Tá ligado? E N1 É um time monstro É uma música linda aí Pra começo de ano Pra todo mundo energizar aí 2021 daquela forma Todo mundo com positividade Vocês vão curtir hein Acompanhem as redes sociais Que sexta-feira Tá no ar Próximo hit aí Reunião de maloqueiro Aguardem Terceiro round Na casa Ok Lili começa dois versos Agora quatro vezes Chama papai Chega com nós DJ do França A sorte tá braba Ó Aí sim O beat meio melody Mas eu não sou a melody Sabe por que? Eu não sei fazer o falsete Não lido com gente Que é falsa pra caralho Pois pra desviar disso Eu tenho os macetes Pô, suave e tranquila Enquanto eu sigo minha caminhada De novo cê olha pro chão Pro cura sua trilha E mesmo assim cê não enxerga nada Realmente mano Eu percebi que cê não é melody Você não serve pra fazer rim Nem falsete Eu não sou a melody Eu sou tubarão E quando eu pego o microfone Eu oucivo pra dar cacete Tome cuidado se eu tiver na sua frente Você sabe muito bem Que eu sou mais coerente Eu não sou falsete Eu tô pra foguete Foguete não dá ré Porque eu só penso pra frente Dá licença cê fala muito de tubarão Ô Te orienta a checkbox Cê perdeu Porque cê não consegue lidar Com o calor da aldeia Quando chega na batalha Lavagueu Pô Tive que mandar eu Mesmo sabendo que isso aqui É uma rima simples Quando encaixar certinho Eu posso te mostrar Que uma rima simples Também oprime Realmente eu analisei o fato Só que com o rap eu tenho um contrato Sabe que essa vida é um matrato Sabia diferente Antes lavagueu Do que cê lava jato Sabe muito bem Que eu já te falo Olha só que você sabe Eu não me iludo Realmente eu não perdo pra lavagueu Porque minha mente tem erupção de conteúdo Tá em erupção de conteúdo Na verdade nessa você não entende Por isso que eu te falo Cê perdeu De novo não é erupção Depois que passou desse problema Sua rima é velha endureceu Pô Cê não tá entendendo nada disso Por isso que eu te falo Tem que ser concepção Cê fala muito de tubarão Tem piranha em volta de tu Nesse mundão Realmente tem piranha Tem quem quer me matar Que cê é meu amigo Você falou que endureceu Endureceu que nem o coração Dos meus inimigos Todo mundo tem o coração de pedra Por isso que eu te falo Que cê toma voadora A vida já que pô Eu faço meu papel Com o coração de pedra Mesmo com a mão de tesoura Foda desses cara Que paga de bandido Acha que coração duro É outro nível Na verdade quem ganhar o mundo É quem tem a mão pura E coração sensível Tem a sensibilidade de perceber A dor da multião E ser um poeta Não é só cê pagar de bandido Cordãozinho da massa E uma barreta Eu não tô de abarreta Eu nem quero falar de kit Eu sou inteligente Já que tem que ter sensibilidade Essa pancada vai fazer Você ranger até teu dente Então Cê sabe muito bem que eu falo Cê sabe muito bem que tá pro pose Cê quer sensibilidade Arranca o teu esmalte do tudente E já que você apanha doze por doze Eita bichiga Eu falei que o bagulho ia pegar fogo Meus amigos Esse foi o terceiro round Daquela forma freneticamente Foda E eu quero que vocês de casa participem Mano Lili no ataque Tubarão na resposta E é poucas Poucas ideias Nando Lester Mais um índio pesado Da nossa tribo aí Deus abençoe Brigadão pela inscrição Certo? É nóis Lester Namorada gulosa RJ Jota se inscreveu aí também Mano É nóis mina Tamo junto Namorada gulosa Aí vai ver um cara gordão 10 votos de diferença O bicho tá pegando Vamos galera Tá disputado Quase mil votos Vamos lá Por 10 votos de diferença Lili Próxima fase Tá ligado pai? O bagulho fechou Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Tchau 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 Tchau